Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar a função imagem uma função nova que a Microsoft acabou de liberar para quem tem a versão 365 da Excel a versão mais recente e para quem faz parte do grupo Insider que é o grupo de testes do Excel mas daqui a pouquinho essa função vai estar liberada para todo mundo que tem a versão 365 não deve demorar e o intuito dessa função é facilitar algo que a gente fazia antes no Excel e tinha que dar uma volta enorme que é transformar links de imagens, o endereço de imagem na web em uma imagem efetivamente ou seja, como que eu faço para carregar imagens da internet dentro do Excel beleza pessoal? Ficou interessado? Então já deixa o seu like nesse vídeo e me acompanha que nessa aula eu te explico tudo sobre a função imagem Para te clicar a função imagem eu vou utilizar essa pasta de trabalho que está disponível para download aqui embaixo na descrição do vídeo Então faz o seguinte, assiste essa aula e logo depois que acaba a aula você baixa a planilha e pratica, beleza? Importante para você já pegar a prática Isso, claro, se você tiver a versão 365 com o grupo Insider Talvez na época que você esteja assistindo esse vídeo você só precisa da versão 365 Só para explicar, o grupo Insider é como um grupo de testes entre alguns usuários do grupo do Excel 365 Então a Microsoft quando lança algum recurso novo libera primeiro para o Insider e depois para todo mundo que tem a versão 365 Então galera, qual que é a ideia dessa função? Eu tenho aqui diversos endereços de imagem Vou pegar esse primeiro endereço aqui e se eu jogar ele no navegador web Ele me carrega uma imagem Então o que eu fiz? Fui na internet, procurei uma imagem e copiei o endereço dela Nesse caso eu tenho uma planilha com diversos estados e suas respectivas imagens das bandeiras Então o que eu quero fazer? Eu quero colocar ao lado de cada um desses links para as imagens efetivamente qual imagem é Para isso eu posso usar agora, já que essa função é nova eu posso usar a função imagem A única coisa, o único argumento obrigatório que ele me pede é o origem que é justamente o endereço onde está a imagem Então eu vou colocar esse endereço que eu acabei de abrir no navegador eu vou selecionar ele É só isso que eu preciso passar O que a função faz? Se você passar o link de uma imagem na internet dentro da função imagem ele retorna a imagem correspondente a esse link E aí é claro, você pode aumentar a largura e a altura da célula para a imagem ficar maior ou menor Isso daí, a imagem vai se adaptar ao tamanho da célula Ou se você quiser definir um tamanho fixo uma largura fixa para a imagem você pode utilizar os outros argumentos da função imagem Tem o argumento dimensões, altura e largura Mas é mais prático você deixar na mesma altura e largura da célula que ele se adapta automaticamente Beleza? Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa mesma imagem e arraixar para baixo Ele vai retornar para todo mundo E olha só que legal, né pessoal? Ele está retornando ao mesmo tempo as imagens de todos esses estados aqui Beleza? Por quê? Porque antes eu tive o trabalho de vir aqui e escrever os links dessas imagens do lado de cada célula E é importante ressaltar, gente que dentro dessas células essas imagens se comportam como se fossem textos Então olha só que interessante A gente pode mover ela para a esquerda alinhar à esquerda alinhar à direita alinhar ao centro Enfim, a gente consegue fazer esse tipo de edição esse tipo de brincadeira com as imagens aqui alterar o alinhamento delas Perfeito? Um outro caso que me vem logo à cabeça com o uso dessa função é o ranking Então olha só Aqui na planilha vendedores eu tenho um ranking com 5 vendedores suas vendas e a imagem de cada um deles Vou abrir só uma aqui para vocês verem que isso daqui copiei vou colar no navegador tem as fotos de cada uma dessas pessoas aqui coloquei algum ícone que representa cada uma dessas pessoas Então se eu usar a função imagem aqui a partir de cada um desses textos ele vai me retornar a imagem para cada um Mas e se eu quiser fazer um ranking disso? Muito comum você ter um ranking e representar ele através de um pódio Então olha que interessante eu montei com formas isso aqui são formas olha só está vendo? Quadrados, retângulos que eu fui montando que eu fui juntando até formar esse pódio aqui em cima de cada posição eu vou colocar a função imagem que vai pegar sempre o endereço da imagem dessa primeira linha aqui tá? Agora eu vou botar o endereço da imagem do segundo vendedor e agora o endereço da imagem do terceiro vendedor também beleza? Olha só que interessante que ficou não esquecendo de conferir o alinhamento dessa Excel quando você fizer pode ficar alinhada à esquerda então deixa sempre no meio para ficar mais bonito e aí como que a gente faz para tornar isso daqui num ranking de forma mais automática? é só a gente usar a opção de ordenação aqui a gente pode tirar e colocar filtro está vendo? vou colocar filtro aqui nessas células tá? e olha que interessante conforme eu ordenar aqui do maior para o menor da forma que seja tá? ele vai alterar também aqui os valores dos pódios porque pensa o seguinte ó eu estou ordenando sempre do maior para o menor então o maior está em cima em primeiro lugar e ele vem para cá a imagem dele vem para cá agora imagina que é a Carol que se torna o primeiro lugar então vou botar de 40 mil vou botar para 91 mil quando eu ordenar aqui ó do maior para o menor olha o que vai acontecer com o meu pódio a Carol que estava aqui em terceiro lugar vai para o primeiro tá vendo? então é uma forma muito mas muito mais simples que a gente tem de fazer rankings dinâmicos com imagens do que a gente tinha que fazer antes antes pessoal a gente tinha que utilizar um conceito chamado de imagem dinâmica que você tinha que trabalhar com nomeação de intervalo enfim era um caminho bem mais tortuoso para você chegar nesse resultado agora apenas com a função imagem e com o filtro a gente consegue ter o mesmo resultado beleza galera? lembrando essa daqui é uma função que está disponível na versão 365 do Office nesse momento que eu estou gravando ele está disponível apenas para quem tem a função está no grupo Insider mas em muito pouco tempo isso daqui vai estar disponível para todo mundo que tem a versão 365 do Excel então se você estiver vendo esse vídeo um pouquinho depois de eu ter lançado de eu ter lançado aqui no canal do YouTube da Hashtag provavelmente já vai estar disponível para você essa versão essa função beleza galera? me digam aqui nos comentários se vocês gostaram dessa nova função do Excel essa forma mais fácil de você tratar imagens dentro de planilhas Excel e não esquece de dar o like nesse vídeo beleza pessoal? um abraço e até a próxima tchau